Música Consumidor que encontrou o objeto em garrafa de bebida receberá 10 mil reais de indenização por danos morais. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Já imaginou você comprar uma cerveja e se deparar com uma carteira de cigarros dentro da garrafa? Pois é, esse caso aconteceu e veio parar no Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o processo, o consumidor promoveu uma festa e quando ia tomar a cerveja foi alertado por um convidado sobre o conteúdo estranho dentro da garrafa. Ele nem chegou a abrir. O homem entrou na justiça, mas a indenização foi negada pelo TJ do Rio Grande do Sul sob o argumento de que como não houve a ingestão da bebida, a saúde não foi colocada em risco. No STJ, há duas correntes interpretativas sobre a necessidade ou não da ingestão do corpo estranho para caracterizar o dano moral. Uma entende que a compra de produto alimentício contendo o corpo estranho na embalagem, mesmo sem haver ingestão do conteúdo, dá direito à indenização por dano moral. Para outra corrente, o dano moral só se configura quando há o consumo. A ministra Nancy Andrigue destacou que respeita a posição contrária, mas defendeu que não é preciso ingerir o corpo estranho para caracterizar o dano moral. Este advogado explica que a indenização vai além da reparação do prejuízo sofrido pelo consumidor. O preço da garrafa, eu vou ter que ser ressarcido pelo preço de outra, o preço de uma comida encomendada pelo preço daquela refeição. Fora os morais. E os morais, eles não têm natureza simplesmente de ressarcimento da dor moral, como eu disse, mas pela mera exposição a uma situação vexatória. Para a ministra Nancy Andrigue, o Código de Defesa do Consumidor prevê proteção contra produtos que coloquem em risco a segurança. Por isso, segundo a relatora, a simples comercialização de produto contendo o corpo estranho possui as mesmas consequências negativas à saúde e à integridade física em comparação à sua ingestão. A Lini passou por uma situação semelhante. Ela pediu uma comida chinesa por telefone e, quando foi comer, encontrou um caramujo na salada. Ela conta que entrou na justiça pedindo indenização e acabou fazendo um acordo com o restaurante. Então, uma sensação de nojo, impotência, de descaso, porque você está comprando uma comida achando que tem uma qualidade garantida, ainda mais porque não é qualquer restaurante. Então, eu procurei a justiça, ajuizei uma ação em causa própria no Juizado Especial e, depois da primeira audiência, o aplicativo ainda não tinha sido citado. Quando foi, na segunda audiência, a empresa me propôs acordo, o restaurante, e aí eu achei melhor aceitar logo para acabar com a demanda e seguir. No caso da cerveja com cigarros, julgado pelo STJ, os ministros da terceira turma acompanharam o voto da relatora de forma unânime e reformaram o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para condenar o fabricante ao pagamento de R$ 10 mil por danos morais.